Tubarão do Reggae Não te devolvo a minha paz Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz na mesa Revelando o meu gostar Eu puro o sentimento, amor Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Volte e devolvo a minha paz Cai no jogo, sedução Fiquei te devendo, explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Voltei cartaz da mesa Revelando o meu gostar Meu puro sentimento, amor Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falhei Em pedir o teu perdão, sei que errei Arrependida agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tubarão do Reggae Tocando o melhor do Reggae Remix Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus efeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar parar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Cago as consequências Posso ser julgado Como um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar parar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Cago as consequências Posso ser julgado Um pecado de amor Be deixe de ver Be deixe de ver Be deixe de ver Tubarão do reggae Tubarão do reggae Tocando o melhor do reggae remix Vai Pra bem longe dos meus olhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai Vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me mavando tão profundo Vai me deixar Vai me trocar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Pense um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar Vai me trocar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Vai Vai levando os meus sonhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai Vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me mavando tão profundo Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vem se um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Você vai ficar em casa Vai lutar Vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Você tá arrumando um jeito Pra guia ela sem querer Vai deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Você tá correndo atrás Dessas emoções gigantes Do prazer Dos animais Tô falando com um amigo Foi você que roubou a paz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as suas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Tô falando com um amigo Foi você que roubou a paz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as suas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Se você pede perdão E o amor tão forte assim Quando vem Quando a gente se perdeu Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Lembrando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando eu some A dor me consome Eu sei que nunca mais Te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Lembrando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando eu some A dor me consome Eu sei que nunca mais Te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Lembrando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando eu some A dor me consome Eu sei que nunca mais Te esqueço Não basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Tubarão do Reggae Tocando o melhor do Reggae Remix Você tocou em mim E me deixou assim Ninguém chegou tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou no mundo Te amar assim Ficou marcada em mim Cada gesto Cada gesto em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também Pegou você sem avisar Mas esse seu medo Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Desta vez Desta vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe em mim Também tá em você Essa paixão Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer E com que seja E com que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu não vivo Sem você Me chamar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também Pegou você sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Desta vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe em mim Também tá em você Essa paixão Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer E com que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Essa paixão Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração Da gente Desta vez Eu tô amando Pra valer Então que seja Eterno amor Enquanto dure Não há mão no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Tem você Tem você Legenda por Sônia Ruberti